João Gonzaga, João Gonzaga, como é para você? Você é reconhecido na sua cidade, João? Você é reconhecido culturalmente? Olha, isso tudo eu atribuo ao mestre Jesus. Depois, evidentemente, a seu januário, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga de modo geral. E, evidentemente, que, mais uma vez, eu não seria coerente se não falasse totalmente de obra e milagre do mestre Jesus, porque quem sou eu? Eu sou um natuto, um pescador, um humilde vaqueiro, aqui pisando nos carrascais do nosso sertão, embrenhando-me na caratinga, onde me sinto feliz, e Jesus me dando a oportunidade de rabiscar algumas coisas. João Gonzaga, oficial. Jesus também me dando a oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é poder ajudar com um pouquinho que eu tenho. Então, evidentemente, que ser reconhecido culturalmente na nossa cidade, eu tenho muito que agradecer aos que fizeram esse projeto e concluíram, aqueles que, evidentemente, elaboraram. E, principalmente, eu quero agradecer, em nome de toda cultura peixuês, rosa-guiana, nordestino, universal, aqueles que se propõem realmente a abraçar essa riqueza chamada cultura. Não estou eu aqui dizendo que tenho viva essa riqueza, mas que sou eu abraçado, por Deus me dá o pequeno dom que ele me deu, e que, assim, que seja reconhecido outros que tenho eu até a certeza absoluta, que são melhores e mais merecedores.